Vamos cantar as vogais A, E, I, O, U A de arará e de elefante E de iguana O de ovelha O de urso, urso polar A, E, I, O, U A, E, I, O, U A de arará E de elefante E de iguana O de ovelha O de urso, urso polar Agora eu aprendi A, E, I, O, U Agora eu aprendi A, E, I, O, U A, E, I, O, U Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma